O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa da Tamires para vocês. E hoje nós estamos recebendo o doutor André Janeiro. Ele já passou por aqui, já deu uma entrevista, falamos sobre a visão monocular e muitas outras situações. Ele é advogado e hoje ele está aqui porque numa viajadinha minha esses dias, eu viajei e daí o pessoal comentando Ai, eu vi o doutor lá no teu programa, não sei o quê. Então, veio perguntas a respeito da aposentadoria para a dona de casa, que é uma situação que é pouco comentada. E eu sempre falo que a dona de casa deveria ter uma aposentadoria bem robusta, ainda bem diferente de todas as outras. Porque o trabalho, a dona de casa é ingrato, eu falo. Ela faz e refaz umas três, quatro vezes por dia. E se tem criança, dá noce, né? Então fica complicado. Então aqui, vem umas perguntas para o doutor e ele estará respondendo, mas isso tudo, depois do nosso comercial. Lembrando que a Cicred, olha, a nossa poupança premiada agora, mês de outubro, é o mês da poupança. Então tem um sorteio de 500 mil reais. Então dá tempo de você ainda abrir uma caderneta de poupança com 100 reais e ter o número da sorte. Ou se você quiser depositar um pouquinho mais, abrir uma caderneta de poupança com 200, 300, é a sorte em dobro. Então vale a pena vocês procurarem uma das cooperativas, que é a Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Que a nossa é a 0726, né? Então abra a caderneta de poupança para você concorrer a meio milhão e 5 mil toda semana, hein? E lembrando que um milhão é dia 18 de dezembro. Dá tempo, hein? Dá para a gente fazer bastante coisinha com esse dinheiro, não dá? Dá para ter um Natal bem gordinho, né? Dá para viajar, como diz uma amiga minha, dá até para ir para a praia. Eu vou para o comercial e eu volto já já. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarda o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade, a felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino a felicidade Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor André Doutor André Janeiro, ele é advogado Da família, né? Então muitas pessoas conhecem Quando a gente fala assim, quem quer seu próximo entrevistado? A gente fala assim, ah, eu conheço É da família Janeiro, né? Mas é mesmo Então hoje nós vamos falar da aposentadoria por pontos Aposentadoria por idade Tempo de serviço A dona de casa, ela contribui no carnê? Vamos saber do doutor Vale a pena recolher um valor maior para aumentar a aposentadoria? Pegar um dinheirinho maior no final? Em que situação, presta atenção Em que situação o auxílio-doença é negado? O que fazer? Porque nem todos auxílio-doença são aceitos Aposentadoria especial Eu gostaria que o doutor André explicasse melhor como funciona este benefício Tudo certo contigo, né? Tudo certo, graças a Deus, Tamiris Muito bom te ver aqui de novo Ufa, igualmente, agradeço o convite Olha, você pode fazer de novo, viu? Quero que o doutor responde perguntas É só passar para a gente Ele vem no programa para responder tudo o que vocês querem Doutor, aposentadoria por pontos Como que funciona? Perfeito, Tamiris O que a gente primeiro precisa entender? Até se você for parar para pensar É que a gente que trabalha nessa área A gente já sabe É aposentadoria por pontos Tempo de serviço Até a própria aposentadoria da dona de casa Tecnicamente é tudo interligado Basicamente é tudo um pouquinho da mesma coisa Como que a gente entende um pouquinho melhor isso? Primeiro a gente volta um pouquinho lá no tempo Por que que existe a aposentadoria? O que que ela é? Qual que é o objetivo dela? Ela tem um caráter protetivo Ela tem uma certa situação ali Que como tinha ainda mais depois da revolução industrial Que foi no momento em que começou isso Lá, 300 anos atrás Muitos acidentes de trabalho Muitos problemas com pessoas Tendo doenças por causa do trabalho E acabavam se aposentando cedo Só que a aposentadoria na época não existia Então a pessoa basicamente ficava encostada Sem receber nada para o resto da vida Então foi criada uma aposentadoria Era como se fosse uma parcela de algo pago pelo próprio Estado Para garantir que aquela pessoa tivesse uma condição Para que valesse a pena ela arriscar tanto a vida dela A saúde dela para trabalhar Então foi criada essa aposentadoria Visando isso Inicialmente a aposentadoria A previdência social O NSS que todo mundo conhece Qual que é o objetivo dele? Ele visa uma proteção A pessoa que exerce um trabalho remunerado Trabalho remunerado Então se a pessoa faz algum tipo de serviço Seja como empregado Seja como autônomo Isso não tem distinção Só vai mudar um pouquinho a forma de recolhimento Algumas questões mais burocráticas Mas se ela trabalha e recebe por isso Então ela é considerada uma segurada da previdência social Essa pessoa é um segurado E o que o segurado consegue? Ele consegue realizar contribuições Para que lá na frente Quando ele se aposentar Quando ele cumprir os requisitos Para alguma aposentadoria Ele consiga se aposentar E receber o valor correspondente A uma média ali do que ele contribuiu Ao longo da vida Aí vem a primeira questão Como que uma pessoa se aposenta? Como que ela vai se aposentar? Ela vai ter que contribuir Ou em alguns casos E tem alguns casos Bastante casos nesse sentido Ela tem que realizar um trabalho remunerado Em que mesmo que por alguma falha Não houvesse a contribuição Mas ela trabalhou de uma forma que recebeu por isso Então ela vai ter um tempo Cada mês que tem esse trabalho Cada dia que ela faz esse trabalho Isso conta para o tempo de contribuição Também O ponto a gente já vai chegar lá O que acontece? Aí nós temos alguns requisitos para aposentadoria A aposentadoria depois da reforma da previdência Que teve lá em 2019 Que foi a tão falada reforma da previdência Todo mundo estava naquele alvoroço para se aposentar Antes tinha até aquela reforma Que era do governo do Temer O pessoal também estava naquela loucura Para tentar se aposentar Mas acabou passando quase nada do Temer ali Uma leizinha ou outra Mas o que veio mesmo Veio agora a partir de 2019 Isso alterou as regras de aposentadoria Antigamente quase todo mundo sabia Era 30 anos para mulher 35 para homem De tempo de contribuição Aí 65 de idade para homem 60 para mulher Para quem é do meio do rural 55 para mulher 60 para homem Então era mais ou menos assim Não tinha muita escapatória disso E tinha antigamente o chamado Fator previdenciário Eu acho que isso daí Todo mundo que já pesquisou um pouquinho Da aposentadoria Deve saber O fator previdenciário É o que vai acabar com a sua aposentadoria O pessoal sempre ficava com medo Do fator previdenciário Lá atrás Lá atrás Em 2015 Surgiu uma chamada Regra dos pontos O que era essa regra dos pontos? Ela tinha A intenção dela Era fazer com que Uma pessoa Que vai Já tem o suficiente Para se aposentar Mas que Não está querendo se aposentar Não está querendo se aposentar Por causa de uma regra Porque vai pegar Uma aposentadoria muito baixa Ela tem A possibilidade De esperar mais um pouquinho Para pegar Uma aposentadoria melhor E vinha Com essa regra dos pontos A regra dos pontos Nada mais é do que Uma junção Do tempo de contribuição Dessa pessoa Com a idade dela Então A mulher Que tinha por exemplo 85 pontos Ela poderia se aposentar Sem o fator previdenciário Que era o que Dava uma rasteira No valor do benefício Da aposentadoria da pessoa Então na época Ali você juntava Tempo de contribuição Ah, tenho 30 anos De tempo de contribuição E já tenho 55 de idade Deu 85 pontos Então ela tinha a possibilidade De se aposentar Com a regra Dos pontos Isso era Antes da reforma Isso era antes da reforma E ela tinha que ter A carteira de trabalho Não necessariamente A carteira Por exemplo O autônomo O autônomo Não tem uma carteira De trabalho Mas ele pode contribuir Com aqueles carnês Acho que eu nem sim Ele pode comprar O carnê na papelaria Lá Bem simples Se ele tem alguma dificuldade Como que ele faz A contribuição Por qual valor Por qual código Que tem que colocar Um código lá Do NSS Ele pode se dirigir Ao NSS Pode se dirigir A algum advogado De confiança dele Preferencialmente Alguém da área Previdenciária Por quê? Porque a mesma forma Como eu tento Não entrar um pouquinho Em uma outra área Que eu não tenha Tanta familiaridade Interessante Alguém que entenda Um pouquinho melhor Um pouquinho mais especializado No previdenciário Para ele informar Com mais Segurança O que a pessoa Vai fazer Por quê? Porque muitas situações Acaba da pessoa Não conseguindo se aposentar Ou prejudicando Muito a aposentadoria Porque pagou errado Então é muito importante Essa forma de O que você vai contribuir Como Por qual código Por qual valor Tem que saber muito bem Isso principalmente Para quem é autônomo Tem que procurar bem Com relação a isso Então beleza Chega lá a pessoa Vai querer se aposentar Aí mudou Com a reforma Da previdência Antes Eram Os 30 anos Para a mulher 35 para o homem Aí agora Não tem mais A chamada Regra De aposentadoria Por tempo De contribuição Agora Tem uma chamada Regra Definitiva De aposentadoria Definitiva Como que ela faz? 65 anos Para o homem 62 para a mulher Não é mais 60 Que antes a aposentadoria Por idade Era 60 Agora é 62 Para a mulher E 15 anos De tempo De contribuição Então essa é a regra Definitiva Mas Sempre que tem Uma reforma Isso é histórico Sempre que tem Alguma reforma Da previdência O que acontece Às vezes a pessoa Estava ali Faltando um pouquinho Para conseguir se aposentar Do nada Muda a regra do jogo Como que a pessoa Vai fazer? Pô Estou aqui Há 29 anos No caso de uma mulher Por exemplo Tentando me aposentar Aí chega No último ano Que eu tenho que trabalhar Aí eu tenho Só 55 anos Eu tenho que esperar Mais 7 anos Para minha aposentadoria Por idade Que é mulher agora 62 Então o governo Sempre que vai fazer Alguma proposta De reforma O congresso O senado Eles sempre discutem Para que tenham As chamadas Regras de transição Que nada mais é Do que pegar Uma regra antiga Da aposentadoria E fazer Ó Você estava quase Chegando ali Na aposentadoria Dessa regra Agora a gente mudou Mas Para você Não ser muito Prejudicado A gente vai criar Algumas outras regras E essas regras São um pouquinho Menos prejudiciais Para você Do que essa regra Definitiva Você não vai precisar Mais 7 anos De aposentadoria Você vai cumprir Mais um pouquinho Só Uma dessas regras É a chamada Regra de transição Por pontos Essa regra De transição Por pontos Ela pegou Um pouquinho Daquela regra De cálculo Que eu te falei Que excluiu O fator previdenciário Ela pegou Mais ou menos O sistema Daquela regra O que ela fez Agora Em vez de você Pegar Essa regra Dos pontos Só para Excluir o fator Você vai usar Esses pontos Que é a idade E tempo de contribuição Para somar E junto Com o seu tempo De contribuição De 30 anos Ou 35 30 anos Para a mulher E 35 Para o homem Somando Com a sua idade Você tem que chegar Nos pontos Suficientes Para você Ter uma aposentadoria Essa é uma A regra dos pontos Da aposentadoria Então essa regra Está válida ainda Ela ainda é utilizada Quem está com os pontos Ali Iniciou 87 87 para a mulher E 95 Para o homem 97 para o homem Ela vai até Um Isso não é a idade Fiu gente Confunda Isso Não é a idade Não é a idade É a junção Do tempo Com a idade Então somando Os dois Aí tem que dar Esses pontos E ele aumenta Um ponto Todo ano Só que a pessoa Aumenta um ano E aumenta um ano De idade Aumenta um ano De contribuição Por ano Então aumenta um ano Dos pontos Mas ela está sempre Chegando um pouquinho A mais ali Tem essa possibilidade Tá Então essa é a regra Dos pontos Essa é a tão famosa Regra dos pontos Que o pessoal Está todo mundo Querendo saber Como é que funciona Tá O que acontece Com o tempo De serviço Que é outra Pergunta Que você fez Exatamente Outra pergunta Tempo de serviço Ele é basicamente O tempo de contribuição Ele é a mesma coisa Praticamente Que o tempo De contribuição Que faz com que a pessoa Tenha tempo suficiente Para se aposentar A única diferença É que antigamente Não tinha uma definição Que a pessoa Tinha que contribuir Antigamente Isso lá atrás Então se chamava Tempo de serviço Porque lembra Que eu falei Que o requisito Era trabalho remunerado Então tecnicamente A sua pessoa Só precisava Trabalhar remunerado Tempo de serviço Era muito utilizado Por exemplo Para quem é do rural A pessoa que é do rural Ela tem uma taxa Muito pequenininha Uma contribuição Muito pequenininha Da produção dela Que é para o NSS Então todo mundo Costuma chamar De tempo de serviço Mas é basicamente O tempo de contribuição Tempo de serviço E tempo de contribuição Na maioria dos casos Não vai ter muita diferença Então entenda Tempo de serviço Tempo de contribuição Tirando algum caso Bem específico Praticamente Tudo igual Praticamente Não vai ter muito problema ali Só em casos muito específicos Que daí às vezes A gente enfrenta Mas é bem raro Isso acontecer Aí chegamos Naquela parte Da dona de casa Lembra que eu falei Tempo O NSS Previa Que era uma proteção É quem Trabalha Remunerado A dona de casa Trabalha Em casa Mas não é remunerado Então não é um trabalho Remunerado É um trabalho Literalmente Para cuidar da casa Cuidar do ambiente da casa Tanto que se ela não for Ela não acontece nada A única coisa que vai acontecer É a casa ficar suja Claro Mas ela não vai ter Um prejuízo de salário Não vai Não vai ter algum prejuízo Nesse sentido Então como é que faz E agora Como é que acontece isso Ela não vai se aposentar nunca Ela não trabalha Remunerado Então criaram a chamada Contribuição Facultativa O que é a contribuição Facultativa Analisando O governo Analisando O número de pessoas Que trabalham Como dona de casa O que é normal Num país Ainda mais como o nosso Que recentemente Só saiu Principalmente aqui no interior A gente tem bastante gente Que veio do rural Por exemplo Aí não tinha Às vezes o estudo Suficiente Para trabalhar Em alguma coisa No urbano O que que fazia A grande maioria Ia para o trabalho doméstico Ia para o trabalho doméstico Isso era bem comum Até porque Em determinadas situações Normalmente a mulher E principalmente Era a mulher Que acabava nessa situação Às vezes não conseguia Se adaptar Ah, não tenho estudo Para ir a alguma coisa De escritório Vou para chão de fábrica Muitas pessoas Muitas mulheres Não tinham essa condição Não queriam se sujeitar A esse tipo de trabalho Que é um trabalho penoso É um trabalho difícil Então Decidia Ficar Trabalhando em casa Cuidando dos filhos Que eu dar um trabalho Eu ia se bobear Muito maior Do que eles chamam De fábrica Dependendo do filho Então Meu Deus do céu Então é mais ou menos Nesse sentido Acabava ficando Como dona de casa Aí criaram Como o número De donas de casa Era muito grande Criaram A contribuição facultativa Como o nome já diz A pessoa tem a faculdade Ela pode contribuir Se quiser Ela pode contribuir hoje Pode contribuir no mês que vem Se no outro mês Ela não quiser contribuir Não tem problema Ela é que escolhe Ela é que escolhe Não tem nenhum prejuízo Enquanto que a pessoa Que é trabalho remunerado É obrigatório Ela tem que contribuir Tanto o autônomo Quanto o empregado A dona de casa Não Se ela quiser Ela contribui Se ela não quiser Ela não contribui Tudo depende dela Mas se ela quiser Se aposentar Ela precisa contribuir Porque Regularmente 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 Quais que são Os requisitos principais Para a dona de casa Se aposentar Vão ser aquela nova regra Que eu te falei Que é a regra Chamada definitiva Então 65 anos Para o homem Caso tenha Um homem nessa situação Normalmente é mais Utilizado para as mulheres Mas tem alguns casos Por exemplo A pessoa que vive de aluguel Ela não faz um trabalho remunerado Mas ela vive de aluguel Tem a renda dela Mas não é um trabalho remunerado Então se ela quiser Ela contribui Ela contribui Então No caso do homem 65 anos de idade No caso da mulher 62 anos de idade E 15 anos de Contribuição 15 anos pagando O carnezinho Do INSS Aquele mesmo do autônomo Vai lá na papelaria Pega o carnezinho Preenche com as informações E faz essas contribuições Como Por qual valor Depende também O que a pessoa quer O que essa dona de casa quer Ah Eu tenho condição De pagar mais Eu posso pagar mais Eu quero me aposentar bem Eu tenho Eu sou dona de casa Por opção mesmo A família tem dinheiro A gente consegue Se sustentar bem Beleza Pode pagar por 20% Do valor Que ela quiser Entre um salário mínimo E o teto Da previdência atual Que é 7.087,22 Atualmente Então vai ser Entre 20% De 1.212 Até 20% De 7.087,22 Então esse é o valor Que a dona de casa Pode pagar Se ela quiser E essa possibilidade Também dá direito A ela As outras regras De aposentadoria Que eu te falei Que são de transição Só que normalmente A pessoa que é dona de casa Não tem tanto tempo A mais de trabalho Então 15 anos Se ela conseguir Atingir os 15 anos Já está ótimo Não precisa mais do que isso É muito difícil conseguir Aí Vêm duas outras modalidades De contribuição dela Uma é por 11% E outra por 5% Essas duas São sobre o salário mínimo Então não tem opção De ela fazer a mais Do que o salário mínimo A por 11% É relativamente tranquila Ela só precisa falar Quero contribuir Por 11% Do salário mínimo Ela vai lá Coloca o código lá 1473 Do NSS 1473 Pode anotar Se quiser Mas por garantia É bom sempre dar uma confirmada Se está enquadrada Nessa opção Vai lá Pega o carnezinho Do NSS Lá na papelaria E fala 11% Do salário mínimo Vai dar 135 E alguma coisinha Se eu não estou enganado Agora Sobre o salário mínimo 11% A única coisa Que ela vai estar abrindo mão É outra regra de aposentadoria Mas normalmente A dona de casa Só vai chegar Na aposentadoria Por idade mesmo Que é o 62 Então não tem problema Não tem problema Faça Normalmente Sobre os 11% E os 5% Os 5% Já é um pouquinho Mais restrito Essa contribuição Só pode Contribuir Por 5% Do salário mínimo A dona de casa Que realmente Efetivamente Faça só Serviço doméstico Então qualquer outra coisa Ela não pode fazer Não pode trabalhar Com mais nada Tem que ser Serviço doméstico E A família Tem que ser Baixa renda O que é Família baixa renda Uma família Que segundo a legislação Ganha até 2 mil reais Então remuneração Até 2 mil reais Dá pra dar uma Mudada nisso Tem algumas fundamentações Que a gente consegue comprovar Ganha um pouco mais Mas por exemplo Tem algum Um gasto Com saúde Muito alto Coisas nesse sentido Mas tem que ter Esse requisito Esses dois Ser baixa renda E trabalhar como doméstica Só assim Ela consegue pagar Por 5% Senão tem que ser 11% Pelo menos Então Esse A doméstica Pode fazer Dessas formas Ou paga O 20% Do salário Que ela quer Até o teto Ou 11% Do mínimo Ou 5% Do mínimo Se for Alguma Dessas Dessas regras Ali Mais ou menos É isso Sobre o Tempo Da facultativa Que é a dona de casa Está bom Bate papo Como nós estamos Muito bem Na audiência Por motivo Da nossa visita Com o doutor Janeiro Aqui no programa Hoje Eu vou para o comercial E eu volto Já já Para a gente continuar O papo Vai render Gente Fica por aí Música Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrete Poupança premiada Secrete Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Seja uma dela Rosé E mude o mundo Inteiro Quem disse Que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista De lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma dela Rosé Mude o mundo Inteiro Já de volta Do nosso comercial Estamos aqui Com o advogado Doutor André André Janeiro E ele veio falar Sobre aposentadoria Que é um assunto Tão discutido E que as pessoas Têm uma curiosidade Muito grande Porque de vez em quando Mudam as regras Acho que só não aumenta O tempo de contribuição Eu acho que Esse aí sempre fica Mas Sempre tem umas mudanças Sempre As mudanças Sempre acontecem A gente brinca A única coisa que não aumenta É o valor que a pessoa Vai receber no futuro Pois é Você quer comentar Um pouquinho mais Doutor A respeito de Aumentar a aposentadoria Até a pergunta Que eu queria te fazer Em cima disso Você falando Que veio na minha cabeça Vamos imaginar Que eu estou pagando A minha aposentadoria Para um salário mínimo Eu estou lhe contribuindo Para um salário mínimo Mas Eu já contribuí Doze anos Eu posso pagar Uma diferença Para me aposentar melhor? Tá Muito bem Isso tudo vai depender Se esses doze anos Forem pelo salário mínimo O que acontece As regras para a aposentadoria Atualmente Como que vai funcionar O valor da aposentadoria Ela pega tudo O que foi contribuído Faz uma média E multiplica Por um percentual Então Se foram contribuídos Doze anos já Pelo salário mínimo A única forma De aumentar Esse valor Da aposentadoria No momento da aposentadoria Seria se por exemplo Esses próximos Três anos Começasse a pagar Do teto E ainda assim Teria que ver Quanto realmente Teria esse aumento Por que? Porque as vezes A gente também tem Que fazer uma análise Compensa Fazer esse aumento O gasto Que vai ter Nesse aumento Desses próximos Três anos Do valor Da contribuição Porque vai passar As vezes A pessoa que contribuía Por 11% Do salário mínimo Pagava 130 e poucos reais Vai de repente Começar a pagar 20% do teto Que dá Mais de mil reais Mil e trezentos reais É muito valor É um valor Muito alto Considerando que vão ser Doze Vinte e quatro Trinta e seis meses São 36 meses Pagando mais de Mil e trezentos reais É muita coisa Então As vezes a gente tem Que avaliar Ah Eu vou fazer Esse pagamento Mas vai aumentar Mil Dois mil reais Por exemplo Minha aposentadoria Opa Perfeito Dois mil reais Três anos Pagando mil e pouco Mas pra aumentar Dois mil reais Pra daí ficar mais Dez Quinze anos Recebendo benefício As vezes até mais Se a pessoa estiver Muito bem Bem de saúde Então Compensa Agora vai aumentar Dozentos reais Não compensa Trezentos reais Não compensa Então a gente tem Sempre que fazer Essa análise Sempre que for Fazer Esse tipo De situação Avaliar Se compensa Aumentar A coisa que sempre É indicada É o chamado Um planejamento Previdenciário Antes Então você Verifica Faz um planejamento Previdenciário Com o profissional Da sua confiança Que entenda Dessa parte E faça um planejamento Pra ver se compensa São cálculos Verificar todas as Egras de aposentadoria Ver o que que dá Pra fazer Com relação a isso Mas é possível É possível Se a pessoa Fez esse planejamento Descobriu lá Não, tá valendo Vai ter um ganho Bacana Eu consigo fazer isso Ótimo Uma outra coisa Uma outra coisa Que pode interferir Isso daí é muito interessante Isso aí é muito interessante Porque muita gente Chega falando Nunca contribuí Não tenho nada Tá, mas O que que você fez? Não, eu vim da roça Com os meus pais Daí eu Fiquei lá com eles Até eu casar E depois vim pra cidade Tá Mas você não Trabalhava Com seus pais? Trabalhava É, a gente Trabalhava Isso é tempo Isso é tempo Isso é tempo de serviço Isso é tempo de contribuição Então muita gente Principalmente dona de casa Principalmente dona de casa Que já é de uma outra geração Que é de uma época Ainda mais na nossa região Que é de uma época Em que a agricultura Era muito mais forte ainda Não tinha muita região urbana Aqui na Na nossa Na nossa cidade Aqui Era quase tudo rural Então Muitas pessoas Donas de casa Inclusive Ou até Pessoas que tem empresas Donas de empresas Trabalhavam rural Lá atrás Com uma família E esse tempo rural Pode ser considerado Pra tempo de contribuição E as vezes a pessoa Acha que tem Nada de tempo de contribuição Vai ver Ela tem pelo menos Uns 10 anos de rural Com os pais Então ela falta só 5 Pra contribuir Bom 5 anos Às vezes contribuindo Um valor mais alto É bem menos Do que contribuir Por 15 anos Às vezes compensa Então há essa possibilidade Muita gente acha Ou trabalhei sem registro Dependendo Dá pra gente comprovar Então essa pessoa Pode ter esse tempo a mais Ali de contribuição Isso vai Além Ou às vezes Até a pessoa Já tem os 12 anos Ou 15 anos De contribuição E achava Que ia dar Pelo salário mínimo Mas comprovando Outros Outros tempos De contribuição A gente consegue Aumentar o valor Dessa aposentadoria Isso também É muito importante Atinge bastante gente Atinge bastante gente E influencia muito No valor da aposentadoria Lá no final Estou vendo Que esse papo Com o doutor Doutor André Vai render muito Ainda Principalmente Se a gente partir Para o meio rural Também Com certeza Tem pergunta Já a respeito Disso Caseiro Eu estou Eu estou morando Numa fazenda Eu sou caseiro Já estou Aqui há 15 anos Se eu tenho direito A uso capião Que fala Uso capião Tem isso Vem para mim Daí ele volta No programa Para falar Sobre o assunto Em que situação O auxílio doença É negado Doutor André O que fazer Por que nem todos São aceitos Muito bem Vamos lá O auxílio doença Vale também Para quem é dona de casa Só para deixar bem claro Que quem é dona de casa Faz os recolhimentos Acontece alguma coisa Ah mas eu não trabalho Remunerado Tá mas aconteceu Alguma coisa E você ficou acamada Você trabalhava Você precisa Você até para limpar a casa Com certeza Você precisa Se bobear muito mais Do que por exemplo Eu que fico sentado O dia inteiro Verdade A maioria A maior parte Do meu tempo Trabalhando Eu estou sentado Então Para uma dona de casa Que está ali Limpando a casa O dia todo Se der uma torção No pé E ela precisar Uma torção mais feia Precisa ficar Em repouso Eu consigo trabalhar Ela muitas vezes não Então Há possibilidade Do auxílio doença O que que acontece E nós estamos passando Por isso É uma situação Bem complicada mesmo Sabe Tamires A gente está Passando por uma situação Difícil Com relação a Falta de peritos Em relação a Excesso de trabalho Então as perícias Acabam sendo Muito rápidas Acabam não Tratando direito O que a pessoa tem Por que que um benefício Pode ser negado Por que que uma perícia Pode ser ruim Diversos fatores Diversos fatores Pode ser porque Às vezes a pessoa Não levou os documentos Da maneira correta Isso acontece bastante Às vezes a pessoa Não preparou a documentação Uma das coisas Que mais acontece Inclusive Sabe A pessoa A pessoa Literalmente Achou que é só Chegar lá no ISS E falar que está doente Não é bem assim Como é que o perito Vai saber se você está doente Se você não tem Nenhum documento que prove O perito Ele vai analisar Como que você está Mas ele não vai Te dar um tratamento Quem te dá um tratamento É um médico Que vai te falar O que que você precisa fazer E que vai te receitar Repouso por 30 dias Repouso por 90 dias Repouso por 90 dias Com uma cirurgia Para você fazer alguma coisa Esse é o papel do médico O perito Ele vai analisar A documentação médica E vai verificar também Se aquela documentação médica É verídica Ela é verdadeira Como que ele faz isso? Analisando a pessoa Lá no momento da perícia Então ele vai pegar o documento Vai pegar a pessoa Vai fazer alguns exames ali Se for um problema ortopédico Vai verificar o que está acontecendo Se for algum problema com câncer Por exemplo Aí só com a documentação médica Às vezes ele já consegue E isso vai garantir Que ele dê um parecer favorável A pessoa estar recebendo benefício Ok Ah Levei todos os exames Não concedeu Esse é o problema Isso daí A gente realmente tem Uma situação muito grave Que às vezes A gente fica Olha alguma situação E é nítido que a pessoa Está necessitando de um auxílio Mas aí é uma outra questão Às vezes Principalmente no caso De uma dona de casa Às vezes é difícil Para o perito Simplesmente Analisando o documento E sabendo que a pessoa É dona de casa Fazer uma verificação Ou seja Fazer uma conexão Entre aquela doença E a atividade dela diária Às vezes ele fala Não uma torçãozinha no pé Mas a senhora Fica em casa Isso acontece muito A senhora fica em casa A senhora não trabalha Aí ele já fala Mas você torceu o pé Mas fica em casa A senhora já está em casa Já está em repouso É isso que passa Na cabeça da pessoa Muitas vezes por falta De saber como que funciona Mesmo um serviço doméstico Bem feito A pessoa acha Que é só ficar em casa E esperar que a casa Se limpe sozinha Mas não é Então qual que é o papel Quando isso acontece Isso é um papel Do advogado Que vai fazer Uma defesa da pessoa Vai entrar com um processo Normalmente judicial Para resolver isso Vai demonstrar que Aquela doença Aquela lesão Que a pessoa tem Afeta no trabalho dela Então isso é essencial Até para a pessoa Quando ela vai na perícia Explicar também Isso ajuda bastante Em alguns casos É possível até você Evitar que o perito Indefira o seu benefício Você explicando Então doutor Estou com um problema No pé aqui Estou com essa torção Só que eu passo No meu trabalho 90% do meu trabalho Eu faço de pé andando Opa, pera lá Então 90% do seu trabalho Você está em pé Então você precisa Ficar em repouso Por causa do pé Senão você vai Pelo contrário Piorar essa lesão Então daí Que vai ser pior Para o perito Porque a pessoa Vai estar lá Direto Querendo fazer Precisando fazer a perícia Porque está com o pé Lesionado Quase que para sempre Então Explicar Como que aquela lesão Tem uma conexão Com aquela doença Com aquele trabalho Com aquela atividade Que a pessoa faz Seja de doméstica Seja qualquer outra atividade É essencial Uma pessoa que trabalha Tem um problema no ombro Um caso inclusive recente Que eu tenho lá no escritório Só para demonstrar Essa situação A pessoa trabalha Cozinheira industrial Quando você fala Cozinheira O que a pessoa Remete normalmente Quando ela não sabe Como é que funciona Uma cozinha industrial Uma panelinha aqui Faz um arrozinho É bem pelo contrário Uma panela industrial Não é por nada Eu vou na academia Todo dia Eu acho que eu não aguento Uma panela industrial No dia fazendo E a mulher está lá Ralando Fazendo Uma panela industrial Pega Levanta para cima 50 litros 100 litros E está lá Fazendo Então Demonstrar Para o perito Que O problema Daquele problema Do ombro É essencial O ombro dela Ela precisa muito Para aquele tipo De trabalho É essencial A gente demonstrar Isso Para que a perícia Saia bem Então isso é Uma das coisas Principais Que tem que fazer No momento da perícia A gente sabe Eu sei que Às vezes o perito Não olha para você Se você já perguntou Isso É possível Que você tenha passado Nessa situação Mas Tenta falar Não doutor É porque eu carrego Panela De 10 15 litros Não doutor Eu caminho O dia inteiro No meu trabalho Eu faço Eu trabalho Com alguma outra coisa Que precisa De força nas mãos E o meu problema No punho Não está me deixando Eu sou pedreiro Se o cara Não consegue segurar Uma pá De pedreiro Já não consegue Trabalhar Então essas situações São muito importantes Isso aqui É uma das principais razões Também para Eles negarem os benefícios Tem que tomar muito cuidado E prestar atenção Na hora da perícia Para ver se consegue Dar uma luz Ali no perito No momento Verdade Será doutor Que também Houve tantas fraudes Tantas mentiras As pessoas vão lá Cheias De mentiras Eu acho Eu acho que é isso Que ficou um pouco Mais rigoroso Com certeza Infelizmente Essa é uma situação Que a gente passa Sempre que tem Algum benefício Algum auxílio Do governo Qualquer coisa Só a gente ver Como é que foi No momento Dessa pandemia Quantos casos A gente ouviu Por aí De pessoas recebendo Um benefício Emergencial Que a pessoa Não precisava Do benefício Emergencial Infelizmente Infelizmente Pessoas com uma índole Tentam se aproveitar Disso E os bons Sempre acabam pagando Pelos erros Dessas pessoas Que tentam se aproveitar É uma infelicidade Mas a gente tem que aprender A conviver com isso Claro que se a gente conseguir Sanar esses problemas Para que não ocorram mais E tenham mais facilidade Para as pessoas que precisam Ótimo Mas enquanto a gente Não chega lá Como que a gente se blinda Para não cair nesse problema Para não Não acharem Que a gente está fraudando Ou evitar Que a gente tem Um benefício negado E às vezes demore Mais meses Para a gente conseguir Resolver esse problema Na esfera judicial E fica se arrastando E fica se arrastando Infelizmente Doutora Eu vou te deixar Bem à vontade Para você finalizar O nosso bate-papo Para o dia de hoje Perfeito Amei o nosso bate-papo Eu gosto muito Porque a gente Até nós aqui Do estúdio Na equipe Vai tirando as dúvidas A gente fica ciente De muitas coisas também Como vocês de casa Então o que que eu vou Deixar aqui Para vocês hoje O nosso contato Está aí no rodapé Do vídeo É o número de celular Do nosso trabalho Fica ligado 24 horas Pode mandar Assim que viu já O doutor A entrevista Doutor Ficou em dúvida Então o que que você vai fazer Já manda A sua dúvida Faz a sua pergunta Não importa Se não quer deixar o nome Não precisa Faça simplesmente A tua pergunta Você vai saber Você fez a pergunta Você está ouvindo a resposta Então fique bem à vontade Para isso Como essas pessoas Essas perguntas Que vieram Que vai ficar a última Aqui para uma próxima oportunidade Porque ela é Ela precisa de tempo Para ser bem explicada Para vocês Então doutor Fique bem à vontade Muito obrigado Amirice Vamos lá então O que que a gente Precisa focar Saiba que Você Dona de casa Principalmente Que eu acho que a maioria Das perguntas Não foram nesse sentido Dona de casa Você consegue Se aposentar O que que você Precisa saber Vai atrás De documentos Se você já foi Trabalhadora rural Lá atrás Vai atrás de documentos Procure quem se aposentou Já da família Normalmente Quem é de rural Daquela época Tem 10 irmãos Pelo menos Os dois já se aposentaram Vai atrás dos irmãos Vai atrás dos pais Pega esses documentos Para facilitar depois Ah não tem Não tem problema Começa a contribuir Ah mas eu já estou perto Dos 62 Melhor se aposentar Com 70 Do que nunca se aposentar Dependendo da situação Então contribua Ah mas eu não sei Nem se eu vou conseguir Me aposentar um dia Ok Mas e se você Ficar doente Quando você contribui Você está segurada Pela INSS Se você ficar doente Ficar acamada Você recebe A auxílio de doença Ah mas e se eu tiver Uma doença muito grave Vier a falecer Eu vou ter jogado Esse dinheiro no lixo Não Se você tiver um dependente Às vezes o próprio marido Esposa Ou às vezes até Alguém menor Que depende de você Um filho deficiente Essa pessoa vai receber Uma pensão Advinda Dessa contribuição Que você fez Então quando você Faz a contribuição Você não só Está garantindo Uma segurança Para você Mas você está Garantindo uma segurança Para os seus familiares E as pessoas Que dependem de você Então tem que Sempre pensar Nesse sentido aí E se possível Está sobrando um pouquinho Ali Eu garanto Eu garanto que Pelo menos Para essas situações De emergência Não tem Até o momento Alguma coisa privada Pelo mesmo valor Que você vai conseguir Tanto benefício Quanto o NSS Então Pode pagar sem medo Se possível Ah não quero Pagar muito Vai nos 11% É 130 e poucos reais Para conseguir Um monte de coisa Que você ia pagar Ter que pagar Uma fortuna Em qualquer outra Instituição bancária Instituição ali Que você fosse Fazer essas contribuições Então pode contribuir Qualquer coisa Consulte o NSS Consulte algum advogado Na sua confiança E vai dar tudo certo Verdade Mas é assim A dona de casa Ela pode se aposentar Do meio legal Tudo né Mas da casa Ela nunca se aposenta Essa jamais Não Essa você vai continuar Você vai ter o dinheirinho Para a contribuição Nos gastos da casa As despesas Mas você vai continuar Trabalhando É o jeito Que Jesus te abençoe Grandemente Doutor Muito bom te ver por aqui Muito obrigado E vamos Já agendar com o doutor Para uma próxima Então fiquem tranquilos Se vocês quiserem Aproveitar Mandar perguntas Para o doutor André Pode mandar Tanto pelo e-mail Se você viu A matéria Lá no Youtube Falar em Youtube Nós temos O nosso canal Viu Então vocês Entram lá no Youtube Dão joinha Inscrevam-se Porque É mais responsabilidade Ainda para a gente Mas todas as matérias Que aqui a gente faz Estão tudo lá Lá no meu canal Do programa Da Tamires Ok gente Lá tem muitas Acho que nós Estamos chegando A 3 mil vídeos Mais ou menos Então lá vocês Vão encontrar De tudo um pouco Desde uma culinária Entrevista com o advogado Tem entrevista com o juiz Tem entrevista com médicos Renomados também Então muitas coisas Vocês encontrarão Eu vou para o comercial E volto na minha cozinha Em vez de ficar sonhando Com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Se crede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Gente eu quero falar Para vocês Nós falamos já De tantas novidades Aqui da Casa Matos E a Casa Matos Sempre muito preparada Para todos os eventos Que acontecem Durante o ano É Páscoa, Natal E dos pais E das mães E dos namorados Sempre ela se preocupou Muito com isso Mas o Natal É uma data Super importante E muito emocionante E muito família Sim E muita família Então nada melhor Do que você arrumar Uma mesa linda Lembrando que tem Os tecidos também Próprios Já estamos recebendo Tecidos de Natal É tão lindo Você reunir a família Essa mesa está composta Com tecido Com uma outra estampa Mas o cliente escolhe A estampa que ele quer Exatamente Então são tecidos rústicos Tecidos que você pode lavar Manter no dia a dia São tecidos Alguns são impermeáveis Você escolhe Porque nós temos Tecido por metro Então tem essa grande vantagem Você escolhe o padrão A estampa que mais combina Com a tua louça Que você tem lá em casa Teus copos E aí faz Então é para mostrar Que se você quiser Você vem a Casa Matos Nós fazemos o guardanapo Do tamanho que você quer Assim como a gente faz O tamanho do suplá E como faz os trilhos Também para colocar Que tudo compõe a sua mesa Da maneira como você precisa E gosta e deseja E gosta e deseja Verdade Tá bom Eu quero mostrar o detalhe Aqui para vocês Olha só que suplá Suplá Bem feitinho Pois é E o gostoso em tudo isso Se você já tem O seu suplá em casa Aqui é o tecido O suplá está revestido É uma madeirite Então é uma madeirite O que nós vamos fazer Então você em casa Vai fazer o que Vem na Casa Matos Compre o tecido E também a Casa Matos Confecciona tudo isso Né Hilda Exatamente Olha que Gente Olha Bem feitinho Bem costurado O tecido é lindo E você vai colocar Você pode encomendar vários Ajeitar O suplá sempre vai estar diferente Sim Você muda Você tem Geralmente as pessoas Tem isso daqui Se você não tiver Nós arrumamos A gente providencia Para você Com certeza Aí você coloca Ou quadrado Ou redondo Enfim Como você queira E os guardanapo também Porque tem pessoas Que querem um guardanapo Maior, menor Então o bacana É que você vem Já escolhe o tamanho Já escolhe a cor Que você gosta Que você ainda não tem Que você pode decorar Que é o guardanapo de boca Que muita gente fala E fica tudo bonito e maravilhoso Tá bom E lembrando Você lembrou bem Nós estamos aí Com uma série de estampas Todas natalinas já Para começar já Também a passar Essa informação E a vender para o Natal Que o Natal daqui a pouco Já está aí Está chegando Verdade Agora as taças É da loja Sim Isso daí está apenas Decoração Motivo de decoração Vamos brindar? Vamos brindar Gente Aqui é Casa Matos A saúde do nosso trabalho Não é? Da nossa amizade Enfim E aos nossos clientes Que nos prestigiam Tá bom? Sempre Sempre Nós somos gratos a isso Clientes Casa Matos É uma loja Que está aí Há cinquenta e poucos anos Já no começo Mais meu amor Sessenta e cinco Já Mais velho do que eu Vamos torcer para que tudo isso Continue dando frutos Que a gente continue por aqui Exatamente E é um prazer muito grande para mim Estar aí com essa loja Há tantos anos E oferecendo o melhor Para vocês sempre O melhor O melhor da loja O atendimento e tudo mais Casa Matos Preparadíssimo Para atender vocês Foi É um prazer Voltar a falar com você Estar com você E poder passar essa informação Para os nossos clientes Para os nossos amigos Para as pessoas que te assistem Diariamente no teu programa Que tudo dê certo E continue sendo abençoado Vamos falar de outra coisa Uma situação bem importante Crediário Ilda Como funciona Eu quero chegar aqui Eu quero comprar minhas cortinas Eu quero comprar tapete Eu quero comprar uma mesa Tudo que tem aqui de bonito Menos louça gente Mas ela falou que até o madeirite Ela dá o jeito Exatamente O nosso crediário é próprio É super fácil e tranquilo Basta você Como sempre Trazer um dos seus documentos pessoais Você já abre O seu crediário Já faz A sua compra Com o nosso crediário próprio Isso daí é muito tranquilo E é básico É bem normal Bem tranquilo mesmo Sem problema algum E aí a gente parcela Da maneira como você Precisa E temos até seis vezes No cartão Ou no Credmatos No pão carnet Tá bom? É isso aí gente Então mais uma dica importante Para vocês Diretamente da Casa Matos A Casa da Moda É a casa que te veste Cuida de você Do teu pessoal E também cuida da sua casa Com amor e com carinho sempre Utilize o Credmatos E faça suas compras E paguem suaves parcelas Hoje A minha culinária Macarrão ao creme de leite Moda Tamires Gente Isso aqui é um prato delicioso Simples de fazer Rápido Principalmente para nós Que trabalhamos Que não temos Só o trabalho de casa Para fazer Mas temos outros trabalhos Esse aqui é um prato rápido Então Essa é a nossa culinária No dia de hoje Aqui Já coloquei Meu macarrão cozinhar Trezentos gramas De pene Tá? De macarrão pene Você pode usar o parafuso Aquele que você quiser É um macarrão simples E um prato rápido Então hoje Nós vamos fazer O macarrão ao creme de leite Então aqui Coloquei já Já vai começar a ferver Aqui Eu coloquei Um pouquinho De manteiga E um pouquinho De óleo girassol Por que? Eu coloquei Esse óleo E essa manteiga Para não queimar a manteiga Aqui Eu vou fritar A cebola Uma cebola De cabeça Pequena Você pode colocar O tamanho que você quiser Esse macarrão Eu tenho Por costume De fazer Aqui em casa Então se vocês Quiserem fazer Maior Vocês podem fazer A receita Maior Né? Deixa eu aumentar O fogo Então aqui Eu vou Já fritar A cebola Então o que que eu vou utilizar Na minha culinária O dia de hoje O macarrão já começou A ferver Eu vou utilizar Estou utilizando 300 gramas De macarrão Penne Uma cebola De cabeça Média Ok? Uma cenoura ralada A cenoura ralada Eu não vou cozinhar Eu ralei E vou colocar ela assim No meu macarrão É assim que eu gosto Daí o que que eu vou fazer Colocar alho Você gosta de alho? Alho é maravilhoso O alho é um rico antibiótico A cebola é rico em vitamina C Então eu vou utilizar Três dentinhos de alho Picadinho Não miudinho Para a nossa receita No dia de hoje O sal Você vai utilizar Do jeito que você quiser Se você gosta mais salgado Menos salgado Eu gosto tudo Bem maneiradinho Com pouco sal e tudo O molho de tomate Você pode fazer em casa Eu faço o seguinte Eu cozinho o tomate Principalmente se ele não está muito no ponto Eu cozinho ele Então eu peguei dois tomates Dois tomates e meio Grande E daí eu cozinhei um pouquinho E depois eu triturei E coloquei um pouquinho de orégano E um pouquinho de sal também Esse aqui Você encontra no mercado Eu compro É no Planalto Então eu comprei aquele Que é a vapor Eles cozinham a vapor Tanto a ervilha Quanto o milho verde Aqui está o nosso creme de leite Eu vou utilizar Uma caixinha Eu gosto Do macarrão Bem molhadinho Mesmo Com bastante molho Então Se você gosta assim também Você pode fazer ele Como nós estamos fazendo Se você não gosta Diminui o molho As coisas Os ingredientes do molho Eu já gosto Bem Bem molhadinho Com bastante molho mesmo A cebola Ela já está bem fritinha Ela já caramelizou Então eu vou colocar O alho A cebola Ela demora mais Demora mais Para cozinhar Para fritar Derramou um pouco Aqui meu macarrão Então agora Eu coloco O alho E aqui Você vai colocar A cenoura juntinho Tá? Fica bem gostoso Fica bem cheiroso A manteiga Ela tem um cheirinho gostoso Então aqui eu vou colocar A cenoura Isso aqui é uma É uma receita Batamires Viu? Então Aqui vocês Vão fazer do jeitinho Que vocês quiserem Aqui eu coloco Minha cenoura E eu frito Um pouquinho também Se vocês quiserem Finalizar o prato De vocês Com queijo Com orégano Fique bem à vontade O orégano Eu já coloquei No meu molho Então eu acho Que é suficiente E como eu quero A cenoura al dente Eu ralei ela Então eu vou deixar assim Aqui eu vou colocar O meu molho Aqui eu vou colocar Um pouquinho de sal Mas Cuidado Para você não colocar Não se exceder Né No sal Eu gosto de controlar Bem Agora Vai ser aqui Aqui nós vamos colocar Nosso creme Nosso creme de leite Estou colocando Estou colocando Uma caixinha Temperatura ambiente Não está gelado Tem gente que deixa ferver Nossa Deixa lá o molho É 20, 30 minutos Fervendo O milho já é cozido O molho de tomate Já fiz Está prontinho A cenoura al dente Está tudo pronto Agora É só tirar a água Do macarrão E está tudo pronto Meu molho Está aqui prontinho E a massa Também Agora Vamos colocar O nosso Nosso molhinho Por cima Desta massa Estou usando Minhas panelas Alemãs No dia de hoje Minhas panelas Maravilhosas Então Aqui está O nosso molho Da massa E você faz assim Para que Penetre no meio Do macarrão E fica gostoso Fica bem delicioso É um prato Simples Mas saboroso Porque nós Também precisamos De energia E o que Que nos dá energia Carboidrato Né Ó Agora é hora De servir Agora Eu vou experimentar O meu macarrão É É muito gostoso Esse macarrão Delicioso Pode fazer em casa Sem medo Faça para os seus filhos Faça para o marido Faça para os amigos Final de semana Faça uma macarronada E eu tenho certeza Que eles vão agradecer Gente É show de bola Vale a pena Hoje eu fico por aqui Com a minha culinária Macarrão ao creme de leite A moda A moda Tamires E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com o programa da Tamires E trazendo sempre Muitas informações Beijos Abraços Tchau Tchau E até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau